então essa parte aqui que eu fiz com vocês é a carinha dele tá nessa parte aqui ó tá bom eu vou fazer a parte das costas exatamente igual tá bom exatamente igual ok agora a gente vai emendar as duas partes então olha só aqui eu coloquei o marcador só pra saber qual é o último ponto tá bom e esse daqui eu marquei aqui ó no primeiro ponto amarelo tá então agora a gente vai virar tá e vamos emendar ok então olha só aqui eu vou pegar no primeiro ponto branco aqui tá e aqui vou fazer um ponto baixo eu vou trabalhar somente com pontos baixos para emendar aqui tá então aqui ó no seguinte aqui do branco e no seguinte aqui do amarelo tá eu faço ponto baixo então aqui no seguinte o ponto baixo tá vendo no seguinte o ponto baixo sempre pegando o próximo tá aqui ó o próximo e fazendo ponto baixo eu vou fazer isso até ali no marcador tá eu vou seguir fazendo essa emenda até chegar aqui então aqui olha só falta mais um pontinho tá pra chegar no marcador aqui assim faço um ponto baixo vou tirar aqui o marcador tá e aqui também vou fazer a mesma coisa tá ó fazer o ponto baixo então vou vir aqui no primeiro primeiro ponto da linha branca ó tá e vou fazer um ponto baixo aqui também ok Aqui eu comecei, tá? Fazendo aqui no primeiro ponto, tá vendo? Da linha branca. Então, aqui eu tenho que fazer igual, tá? Aí fica certinho, tá bom? E agora é só seguir fazendo aqui, ó, o ponto baixo somente nessa parte aqui, ó, tá? Que eu tenho que terminar o motivo, tá bom? Eu vou seguir fazendo assim até ali o final. Então, aqui é só continuar fazendo os pontos baixos. Um ponto baixo pra cada pontinho, tá? Então, aqui eu vou chegar no marcador, que aqui é o próximo, é o último ponto, ok? Aqui eu faço o último, tá? E vou pegar aqui no primeiro e vou fazer o ponto baixíssimo para terminar o motivo, ok? Então, agora a gente vai trabalhar carreira de ida e volta. Então, aqui eu marquei, né? Assim, dessa forma, ó. Tem o primeiro e aqui o segundo ponto. Coloquei o marcador. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Tem esse primeiro e aqui o segundo ponto, tá? E coloquei o marcador. Então, aqui eu vou contar, ó. Não onde está o marcador, tá? Então, aqui no seguinte, ó. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, até aqui é cinco, tá? Aqui no próximo, seis, sete, oito, nove, dez, ok? Ok? E aqui, ó. E aqui, ó. Onze e doze, ok? Doze pontos, tá bom? Então, agora a gente vai trabalhar com carreirinha de ida e volta. Então, vou fazer uma correntinha, vou virar, né? Aqui eu vou fazer um ponto baixo, ok? Assim. Então, aqui, ó. Um, aqui no seguinte, dois, Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e aqui no seguinte, doze. Ok? Vou fazer uma correntinha, vou virar. Então, esse primeiro ponto, eu não vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui no seguinte. Então, nessa carreira, eu vou ficar com onze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e aqui o último, onze. Ok? Então, nessa próxima carreira, eu vou fazer duas diminuições, tá? Vai ser assim. Faço uma correntinha, viro, então, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Vem aqui no seguinte, puxo uma laçadinha, aqui no seguinte, puxo uma laçadinha, e faço a diminuição. Então, aqui eu já tenho dois pontos. Vou seguir fazendo, ó. Três, quatro, cinco, aqui seis, e sete pontos, tá? Então, aqui eu deixei três pontos finais. Então, aqui no seguinte, puxo uma laçadinha, aqui no seguinte, puxo uma laçadinha, e faço a diminuição. Então, aqui eu já tenho oito, e aqui no último, nove. Agora, eu vou repetir o que eu estava fazendo aqui, ó, tá? Eu vou fazer uma correntinha, vou virar, eu vou pular esse primeiro, vou vir aqui no seguinte, e aqui eu começo a contar novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e aqui no último, oito. Faço uma correntinha, e vou repetir. Então, esse primeiro eu pulo, vou no seguinte, e começo novamente. Então, aqui eu vou ficar com sete pontos baixos, depois seis, cinco, quatro, eu vou fazer isso até ficar com dois pontos. Então, agora, eu vou fazer assim, ó, uma, duas, três correntinhas, vou virar, vou vir aqui no primeiro ponto, tá? No ponto seguinte, tá? E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ok? Então, agora, eu experimento o botão pra ver se fica bom aqui, tá? Então, é só olhar aqui pra ver se fica legal. Se caso você precisar de mais correntinhas aqui, vocês podem estar fazendo também, tá? Mas não faz muito largo, porque senão vai ficar muito ruim, tá? Porque esse daqui estica, ok? Tô com a unha grande, então, aqui, ó, tá vendo, ó, tá bom? Então, ficou legal. Aqui eu posso continuar, tá? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, vou virar novamente. Então, aqui, ó, dentro desse arquinho, vou fazer aqui um ponto baixo. Dois, três, quatro, tá? E aqui cinco. Cinco já é o suficiente. Se você precisar colocar mais, por exemplo, sete, não tem problema, tá bom? Vocês podem estar colocando aqui, ok? Então, agora eu vou começar a fazer essa parte aqui, tá bom? Fazer o acabamento. Então, aqui, ó, tá vendo, ó, tem um pontinho. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. E a mesma quantidade de pontos que tiver aqui desse lado, eu vou fazer aqui também. Da mesma forma que eu fizer aqui, eu vou fazer aqui também, tá bom? Igualzinho, tá bom? Então, aqui, ó, bem aqui, eu faço um ponto baixo. Ok? Aqui. Então, aqui, eu faço um ponto baixo, ó. Então, aqui nesse buraquinho, eu faço um ponto baixo. Aqui onde parece um pontinho, tá? Uma correntinha. Aqui eu faço um ponto baixo também, ok? Aqui assim. Aqui no buraquinho, um ponto baixo. Aqui onde parece uma correntinha, eu faço um ponto baixo. Aqui no buraquinho, um ponto baixo. Aqui onde parece uma correntinha, eu faço aqui um ponto baixo, tá? Pegando as duas laçadinhas aqui. Ok? Então, agora, olha só, chegou essa parte, tá? Então, aqui, ó, tem esse último ponto, aqui onde tem um buraquinho, tá vendo? Eu vou vir aqui no próximo, no seguinte, ó. Ok? E aqui, eu faço um ponto baixo. Assim. Aqui eu continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto, dando a volta aqui, tá? Aí, essa parte aqui, eu vou fazer exatamente igual, tá? Igualzinho. Chegando aqui, eu faço um ponto baixíssimo e corto meu fio. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Esse daqui faz parte da argolinha, tá? Então, não conta. Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Esse daqui, eu comecei aqui embaixo e fui indo, tá? Rodei aqui, ok? Fui até aqui, ó, no último ponto, tá? Então, eu vou começar a contar daqui novamente, que faz parte daqui, ó. Tá bom? Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e aqui, onde está o marcador, nove. Ok? Agora, para terminar, o que eu vou fazer? Porque ele fica muito longe, né? Aqui, assim, tá? E essa parte aqui não pode ficar repuxada. Então, eu entro aqui na argolinha, faço um ponto baixo. Ok? Aqui, assim, tá? Pego aqui no primeiro ponto e termino com um ponto baixíssimo, ok? Agora, eu posso cortar meu fio, tá bom? Então, fica com a mesma quantidade de pontos. Bom, aqui eu já preguei o botão. Então, é só você fazer assim, você vê mais ou menos na direção e coloca o botão, ok? Aqui na parte de baixo, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês como colocar o olhinho, tá? Eu vou mostrar essa parte aqui, que fica mais fácil para vocês conseguirem visualizar, tá? Então, aqui é só colocar onde você quer o olhinho, tá? Tem essa parte aqui, aí você vira nessa parte onde é liso, tá? Essa parte aqui é lisa, tá? E esse outro, se eu virar, ele fica assim, tá? Então, eu vou pegar aqui na parte lisa e vou colocar aqui, ó. Aí, só dá uma apertadinha, ó. Tá? Que ele já fica preso, ok? Pra tirar, é só tirar aqui, ó. Então, fica fácil. Você pode pregar errado, então, você pode tirar e colocar novamente, tá? Então, eu vou colocar aqui mais ou menos, ok? Aqui, eu olho primeiro, né? Onde eu quero meu olhinho. Esse daqui, mais ou menos aqui, desse outro lado. E eu vejo, tá vendo, ó? Tá um pouquinho torto, então, é só subir aqui um pouquinho. Eu vejo primeiro, pra depois pregar, que fica mais fácil, né? Ó. Tá bom? Aí, é só colocar aqui a parte de trás, tá? Eu viro aqui e coloco aqui atrás. Tá bom? Então, aqui é só fazer um crackzinho, tá? Um barulhinho. Aí, ele fica preso, ó. Aí, pega a outra parte, viro aqui. Essa parte onde tá lisa, eu coloco aqui do outro lado. Prontinho. Então, olha só. Se vocês quiserem colocar uns bigodinhos aqui, ele fica parecendo um tigrinho, tá bom? Isso é opcional. Se quiser colocar orelhinha também, tá? Patinha. Também fica bem bonitinho, tá bom? Bom, esse daqui, vocês viram como eu fiz. Esse daqui, eu fiz um pouquinho diferente, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz os dois motivos, tá? Eu fiz essa parte aqui, com os 12 pontos, ok? Pra depois fazer o acabamento. Tá? Então, vocês podem observar aqui que só tem uma carreira de acabamento. Esse daqui tem dois. Tá bom? É somente isso a diferença, tá? O resto é exatamente igual. Tá bom? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha e até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.